Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigarra aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente invade a quebra-vista de Carcassonne, né? Pra contra-atacar os ataques que sofreram em Bilbali. E agora eu vou ali pro Maci Surkall pra gente pegar mais um vassalo. Que é de extrema importância para a nossa campanha. Então eu vim pra cá já dar um pulão aqui. Talvez esse exército aqui decida vir me atacar, talvez não. De qualquer forma a gente vai atacar eles aqui. Tem o Lui aqui também, mas eu não tô em guerra com ele ainda. Ainda. Mas podemos estar num futuro próximo. Eu vi aqui que os Orcs estão sendo atacados pelo Karak Norn. Eu mandei aqui o exército do Rasga. Na verdade é da facção inteira, não tem como você escolher só um exército. Pra vir pra cima dele aqui pra ver se eles conseguem se defender. Porque se eles perderam ia ficar bem chato, né? Porque eu tenho que aproveitar pra eles, nível 3 ainda. Pra eles deixarem pronto. Ao invés de eles conseguirem uma guarnição, conseguirem um negócio de renda. É realmente meio complicado. Mas, enfim... Mas, enfim... É... Essa província, tipo, eu vou ter que pegar uma assessor Kall assim que eu conseguir pegar a cidade. Estou no cooldown pra construir míssil, então não posso fazer nada. Assistência a fogo... É uma coisa que beneficia aqui. É... Bônus quanto que faltaria mais 10 para personagens desmontados em Rodas da Morte. Força da arma mais 2% para personagens desmontados em Rodas da Morte. Rodas da Morte. Esse aqui também é bom. Reativação mais 10% para renda pouco dimensional. Bom. Na verdade, esse aqui é até melhor do que esse aqui, por enquanto. Já que eu uso bastante magia, né? É... Praga Skaven... Precisava construir o negócio aqui do Zogos Roedores ou do Monge da Praga. De preferência o Zogos Roedores, que vai me ajudar mais. Mas, por enquanto, não vou conseguir parar lá, então... Vamos só vir aqui mesmo. Tem que botar esse exército do Izri, que é pra fazer alguma coisa também. Então, hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Civil Skaven, que foi do ano de 17 a 600, depois de Sigmar. Por muitos anos, o Império Inferiores estava unido de uma forma ou de outra, pois ninguém podia desafiar a decisão do Conselho dos Treze e as inúmeras ordens de Homens de Rata sob seu controle. No entanto, no ano de 17, depois de Sigmar, os rumores começaram a subir no Ocidente como um poder crescente que começou a se apresentar para o Império Subterrâneo mais uma vez. Anos atrás, durante a Grande Migração, esse poder era apenas um dos muitos clãs que migravam de Praga Skaven... Opa! Tá, só tem o Egear, meu exército. Tranquilo. Que migravam de Praga Skaven e faziam seu próprio domínio no mundo mais amplo. Eles passaram além do conhecimento do Conselho. Pede paz. Pagar uma quantia aí é nóis. Ah, vai ficar difícil. O nome do clã havia sido esquecido há muito tempo... Opa, peraí, pulei. Eles passaram além do conhecimento do Conselho. Tudo que foi lembrado foi que eles juraram que um dia retornariam. O nome do clã havia sido esquecido há muito tempo. A única coisa certa é que eles se aventuraram dos desertos quentes e secos da Arábia e lá o encontraram. Debaixo das terras da Arábia, o Grande Oceano e fez o seu caminho para a selva úmida do continente da Lústria. Debaixo, o clã surgiu de uma grande cidade-templa nas profundezas centrais. Laris reivindicaram a cidade para a glória do deus Chifrudo e lutaram fora e mataram os exércitos de homens lagartos, que tentaram recuperá-la. Mas não foram esses poderosos reptilianos que provaram a queda de seu clã. Mas um inimigo que nenhuma espada nem lança pode destruir. Ok, rebelião é para a escape de novo, confederações, tecnologia pesquisada. Os livros e teorias de guerra não se amparam a pura selvageria e monstruosidade implacáveis. Melhoramos aí os corredores noturnos. Bom, então aqui vai ser meio chatinho porque eu não tenho batalha relâmpago, eu tenho. Eu não tenho. Se eu tivesse batalha relâmpago ia ser show, porque eu nem ia precisar destruir esses exércitos dele para pegar a cidade. Mas, como eu não tenho, eu vou ter que atacar. E por algum motivo eu não estou conseguindo clicar na cidade? O que acontece? Ué. Por que não aparece essa espada? Não estou entendendo o jogo. Realmente não estou entendendo. Posso tacar esse cara aqui? Não posso tacar esse. Não estou compreendendo nada. Vou fazer um teste aqui. Talvez eu tenha que declarar guerra neles. Aí eu consigo clicar na cidade? Não, mesmo assim... Ignorado completamente. Talvez por causa desse cara aqui que está na frente. Então, tchau para você. Silênios de combustível dimensional. Ok. Ikti, vamos colocar para você aqui... O chamado das profundezas. Tá, agora eu consigo atacar o Massa Sorcal. E vamos lá. Vou pegar aqui uns ratos para ajudar a gente. E bora. Ok, começamos com oito vintos de magia. Vamos tentar pegar um pouco mais aqui. Ok. Vocês fiquem aqui para quebrar o portão para mim. Snipers... Pode ficar aqui, embora vocês não conseguem acertar quase ninguém. Talvez se eu atacasse daqui, vocês conseguiriam. Deixa eu ficar mais fácil para vocês. Então vou atacar daqui mesmo. Fica aqui a ratalhada de lança. Rata atalhadora fica aqui. Rata puta aqui atrás. Vocês espera aqui. Vocês aqui. Aqui. Corredores noturnos aqui. E bora. Vem para cá vocês. É... Não tem um ar grandão aqui? Um ar grandão está lá dentro. Então pode tirar aqui mesmo esses rapazes. Os snipers aqui não precisa perseguir ninguém. Galera de lança. Coloca ali as... Escadas. Deixa eu jogar uma travada aqui. Eu achei que ia crachar. O medo é sempre real. Então magia aqui para começar bem. Estou tentando fugir ali. Mas não vou fugir não. Nossa. Mas tirou toda a vida da unidade aqui com duas magias. Aquele ano é pouco dimensional. Ele olha para os portões e fala KKK portões. Ele atravessa os portões. Como que está obstruído o caminho para vocês atirar? Sério. Não tem nada tampando aí. Caramba. Se deixaram o centro da cidade livre. Ah, mas está vindo um exército ali. Então deixa quieto. Vamos sumonar aqui uns ratos aqui. Para atacar esses arqueiros aqui. Pega os arqueiros goblins. Vai pegar um pouco nos meus. Meio difícil evitar. Essa magia ela é louca. Pega aqui os arqueiros que estão atacando a gente. E o resto de vocês. Rapazes. Galera de Rata Tragadoura. Sai daí. Estamos sendo focados pesadamente pelas torres deles. Os snipers aí podem se aproximar aqui para subir. Invoca mais um rato aqui. Deve ser quebrar lá com o portão para começar a jogar magia ali. Quebra, 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 quebra. Tá quase. Aí, aí, aí. Quebrou? Só pra fazer essa galera desistir aqui Esse arqueiro chato Beleza, vamos voltar aqui agora pra jogar magia Pode recuperar esse rapaz ali Olha o tanto de orca aglomerada aqui Esperando uma magia Ou quem sabe até duas Tá, a outra galera é dura Vamos colocar vocês aqui Na verdade vamos subir aqui Porque da última vez que eu subi vocês separados da galera Deu muito errado Eita, quase acertou a câmera Essa cara tá puto Corre que o Wicked tá puto Corre que o Wicked tá puto Tá correndo um monte de gente, excelente Vamos acertar esses Goblins ladrões tinhosos aqui Que eles são chatinhos Então vocês podem subir ali Que vocês são fortes Vocês aqui também pra incomodar eles Os snipers podem ficar aqui Os snipers podem ficar aqui A tatalhadora se posiciona aqui Recua aqui os desfaladores Que tá vindo muita gente aí Perigoso Já estamos aí com os nossos snipers atirando Reunião aí galera Se junta Voltou Dá mais uma investida lá Tá Vamos descendo aqui Tacar nessa galera A saia e a ratatagradora Precisamos de vocês Mais uma magia de relâmpago aqui neles Eita Adoro ver meus FPS indo embora Caraca Tá mó trânsito aqui hein velho Na moral Já expulsei todo mundo Não deu tempo de posicionar ainda A tatalhadora aqui Quem ousa o jogo Caraca Quem tá com magia aqui Nem sabia que eles tinham um mago Aqui É só deixar aí a ratatagradora Atirando em quem quiser se aproximar Tranquilo A ratatagradora perdida aqui Que eu invoquei Eu queria que eles desistissem logo Pra não ter que matar o exército inteiro deles Que tá do lado de fora da cidade E aí E aí Surpresa meus amigos, corre mesmo A gente trouxe peso pesado aqui Vamos encerrar aqui Ok, sobrou praticamente 2 centímetros deles do lado de fora Vamos subjugar eles então Agora temos mais um vassal aqui pra gente, pra lista E o que é muito bom, porque como eu expliquei pra vocês O Massi Sorcal tem 8 slots de construção O que ajuda muito aqui na hora de eles montar um exército, por exemplo Vamos sair dessa atrição aí, se tiver como Aparentemente não tem como, por que eu estou saindo a atrição? Pronto, aqui não está Vamos colocar aqui Reservas mágicas Esse exército aqui, acho que não vai fazer nada contra mim Coloca aqui mais força da arma Pra gente caçar essa maga deles Eu vou melhorar a guarnição aqui pra colocar muralha pros nossos orcs Acho que eu vou entregar a cidade pra eles depois E junto a isso Que eu poderia colocar para ajudá-los Uma posição de agrutamento aumentaria a guarnição ainda mais, né? Se eles não demolirem ela depois E aqui que eu poderia colocar a guarnição de novo É, não sei, acho que eu vou juntar esse dinheiro aí Bom, então meus amiguinhos, que vocês conseguirem atacar as cidades de Bordelô, excelente Nossa relação vai melhorar aí com o tempo Os terríveis pântanos e selvas da Lústica começaram a pescar na Horda de Vermes Quando doenças de muitos tipos começaram a adoecer e matar o clã por dentro Com apenas algumas centenas de seus irmãos Os insetos imploraram a seu senhor e salvador O rato de chifres Para livrar-os desse pesadelo Com o pé encharcado de suor e sangue Com furúnculos ao redor de seus corpos Seus cérebros febris foram destruídos por visões que os invocavam Foi então que o Skamen soube o que tinha que fazer Se eles se dedicassem ao deus chifrudo, eles seriam poupados Opa Eu gostaria de dois exércitos para brigar comigo agora Dois exércitos de infantaria Ah, isso que vai ser interessante Só a infantaria, né? Tá bom Vamos lá, Albrek Começamos com 20 ventos de magia Mais um daqueles mapas extremamente escuros Já estamos com o exército inteiro aqui nas nossas mãos, né? Então deixa eu colocar aqui, ó Os corredores noturnos para incomodar as infantarias dele O Albrek provavelmente vai querer vir para cima Mas ele está do outro lado Então até ele chegar aqui vai demorar um pouco Então fica aqui vocês Toda essa galera aqui vai avançar para cima das infantarias dele Vamos ver Aqui, vamos dar uma dividida aqui Você daqui, esquem escravos fica aqui Pode ser junto com os globardeiros que vocês atiram junto Esse engenheiro fica aqui Nosso senhor, acho que ele consegue brigar com o Albrek Porque ele está bem buffado em ataques E o nosso assassino também acho que consegue brigar com ele, né? Não, não consegue Então deixa ele brigando aqui em infantaria mesmo O engenheiro demonologista também Então começa aqui, pause Vocês venham para cá Vamos começar a mandar aqui um por um atacando aqui as linhas de frente deles Obviamente que todos vão ser ameaça intensa Porque todos aqui são esquem escravos, né? Mas a função deles é segurar o exército Enquanto a gente flanqueia como que a gente tem aí Tá, com isso aqui a gente já flanque... Está batendo todo mundo Vem para cá agora Nosso senhor, vem brigar com o Albrek Assassino aqui também Você aqui também Vamo lá Tem umas fantasias aqui que eu não cliquei em fazer nada O problema é bater nesse exército antes que o outro lado de trás chegue, né? Tudo bem que o outro lado de trás não tem nada demais, mas... Seria muito bom Tudo bem que o outro lado de trás não tem nada demais, mas... Lá vem a magia do Albrek Vem para cá Lá vem a magia do Albrek Vocês podem vim aqui Vocês podem vim aqui Vem para cá Eu só estou muito comodado porque não dá para enxergar nada nesses mapas dos esquemas Vem para cá Aí eu não consegue se juntar Isso aí aglomera bastante gente Aglomera que vai dar certo, confia. A obra que tá aqui sofrendo já com o nosso senhor. Então vocês, corredores noturnos, vão incomodar o exército lá de trás agora. Já que vamos ter que combater nos dois mesmo. Bom, a gente tem outro engenheiro demonologista aqui pra ficar soltando raio nos inimigos, então... Raio neles. Vamos começar aqui a flanquear agora, devidamente. Vai dar pra cercar todo mundo aqui. Use a explosão aí. Já que não afeta as tropas aliadas, excelente. E olha que inferno. Olha o tanto de rato, meus amigos. É tipo aquela cena do Game of Thrones da batalha de Winterfell pra quem assiste. Que tal inimigo vem no escuro e você só consegue ver quando o inimigo tá perto. No caso aqui você só consegue ver quando os inimigos já estão aqui com os olhinhos vermelhos em cima de você. Vai dar um salve ali naqueles caras que estão atacando o nosso assassino ali. Porque ele tá sofrendo. Tinha lugares melhores pra você jogar essa magia, Albrecht. Mas enfim, né? Magia é sua. Faz o que você quiser. E aí, Albrecht, vamos parar de fugir e lutar, mano? Tipo de cavaleiro é esse que foge de uma justa. Hum, onde é um bom alvo? Vou perder muitos que me inscrevam nessa batalha, mas tranquilo. São baixas que dá pra suportar. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. Ah, falta um hit, falta um hit. Ah, velho, olha isso, falta um hit, velho. Trava ele. Ah, Albrecht, meu querido. Acho esquecido essa espadinha. Peraí, tem mais arqueiro ainda aí? Tem. A gente tem um monte de doentes camponeses. O albrecht já desistiu, gente. Fica à vontade pra desistir também. Magiazinha aqui. O Corridor Noturno aqui pra vocês perseguir a galera. Se possível, porque eu vi que tá cheio de gente aí. Mapa meio escuro me atrapalha bastante, confesso. Mapa meio escuro, mapa de floresta, mapa que não dá pra enxergar basicamente, é bem complicado. Eu estou enxergando que está muito perto das unidades. Arqueiros me incomodando de novo. Tem rato pra todo mundo, meus queridos. Vou acertar com essa galera aqui. Vem pra cá. Ah, não vai pegar. Pega um pouquinho ainda. Quem disse que um exército de esquema escravo não é viável, não é mesmo? Com suporte de magia, velho. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Só perseguir agora aí, que a gente conseguir. Tomara que baste de gente. Ah, não vai pegar. Ah, não vai pegar. Ah, não vai pegar. Calculei errado. Ah, pegou. Acelera aqui. É, eu calculei como se não tivesse acelerado. Não tem como se não tivesse acelerado. Ah, não vai pegar. Não vai pegar. O que é que eu tenho aqui? É. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. É melhor, aí nossos aliados orcs Atacam a cidade de Bordelot E aqui não vai ter defesa nenhuma Um exército inteiro que vai sumir, porque eles estão em marcha O que veio de reforço Só o que me atacou na cidade Que não vai sumir por completo Aí tá bom Ok, vamos aqui Escravizar, ganhando bastante alimento Com isso, aí é bom Esse exército aqui é a deus Que tá em marcha Suma da existência Mais um que vai declarar a guerra em mim Padrão Como se eu já não tivesse muita guerra Musilum quer atacar meus orcs Cheguei Foi então que os escrevens Souberam o que tinha que fazer Se eles se dedicassem a um deus chifrudo Eles seriam poupados Se vascurassem as selvas austrianas do sul Para que as vítimas fossem sacrificadas A fome do chifre seria apaziguada Se eles crescessem para adorar as próprias doenças Que os matavam Eles finalmente seriam trazidos de novo E assim, a partir do desespero mais sombrio Os ratos doentidos do clã Pestilens Nasceram no mundo E assim começaram a ascensão de Sotek Após seu renascimento O clã Pestilens cresceu forte Saqueando os antigos arquivos das cidades arruinadas Da lustra de segredos arcanos A muitos escondidos Dentro de cofres selados Acabando o turno A Bretonha fazendo confederação Eu nem vi se os orcs conseguiam bater no exército Eu vi que eles atacaram e eles recuaram Mas não conseguiam bater Eles recuaram Mas não conseguiam bater Tomara que alcance Tá, daqui dois turnos Eu vou pegar a cidade pra eles Deixa eu terminar de matar esse exército aqui Tchau Ruína dos humanos Mate os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos Pelos falsos deuses que tanto veneram Amuleto da sorte Dizem que aquele que porta o amuleto da sorte Engana o destino Pelo menos temporariamente Ok Vocês tem aliados? Bastone e Bordelô, né? Esse exército Cassion Tá deveras bem fortinho Eu poderia jogar aqui todos os meus ratos Na cidade de Akitane ali Daria pra pegar tranquilamente Que nem por que eu pego quebra-ossos Nível 12 Não tem malice detecido Coloca a repor tropas E aqui coloca Frenese Aparentemente ele só tem esse exército em Akitane, né? Opa, opa Esquece Esquece que o Duque Vermelho decidiu esquecer a guerra que ele tinha com Bordelô e vim pra cima da gente Então vamos fazer o seguinte Espero que os orcs não deem a louca ali Os orcs não Os elfos deem a louca e venham pra cima da gente, né? Senão vai ser bem chatinho Bom, pega aqui Aí Aí nós pegamos a minha cidade Zap Zap de Ikit Olha o Zap Zap aí, ó O Ikit guy reventou o WhatsApp, mano Falei, velho Li na história o WhatsApp Se você está enfrentando a equipe rato canhoneira de Ikit Provavelmente já morreu e não sabe Exime agressor Superioridade de comando e astuze são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Tá, eu vou segurar um turno nessa cidade aqui Só pra dar tempo de eu recuperar um pouco o meu exército E depois eu já passo pra Pros orcs aqui do Maciço Orcal É... Se bem que aqui tem pastos, né? É, então não vou passar não, meu querido Desculpa aí A gente passa de Bordelô, pode ser? É... Vamos colocar aqui essa ratalhada aqui Pelo canhão de relâmpago dimensional Pregs Cavem, continua com a rebelião aí Bilbali, vamos colocar a muralha Pra caso algum bretoniano decida fazer alguma gracinha e atacar a gente Miragliano, pode... É, se bem que alimento agora tá bem tranquilo, né, velho Lucine, seria interessante colocar a muralha em você Então vou melhorar aqui Sartosa também vai demorar pra ter uma rebelião agora Que a gente estabilizou tudo Então vou subir esse exército aqui pra pegar as Arxil E devolver pros nossos amiguinhos orcs Seis turnos pra fazer outra cama do fim Eu preciso construir um laboratório Dimensional Ó, qual facção que eu tô em guerra? Eu tô em guerra com o Marimburgo, né Seria interessante construir esse... Esse negócio que faz um grupo de ratalhada Só que ele só compensa quando você pesquisa todas as tecnologias que aumentam aqui as unidades Então tipo, se eu pegar esse aqui, por exemplo Acrescenta uma unidade de abominação da fossa infernal Pro exército que gera nessa construção Então se não tiver melhorado, não compensa muito com o exército Não é muito forte, que eu já testei e não vale a pena É... o que eu poderia fazer? Vou colocar um desse aqui E o Heart aqui também Vou ficar ganhando dinheiro ainda, velho Dinheiro fácil, 200 de renda 400 no caso aqui em um turno, né Perdendo 2 de alimento E pro alimento que a gente tá ganhando agora Tá bem tranquilo, ficar fazendo império inferior Então de boa Vou voltar a expandir meu império agora Após o seu renascimento, o clã Pestras cresceu forte Saqueando os antigos arquivos das cidades arruinadas da lustra E segredos arcanos a muitos escondidos dentro de cofres selados Eles se gostaram de volta, sacrifício após sacrifício para seu deus vil Trazendo para ele o sangue e corpo de seus inimigos reptilianos O clã olhou mais e mais para dedicar-se mais à essência da corrupção em si Pois sua devoção ao seu deus era inquestionável No entanto, com a ameaça dos Skames se tornando grande demais para simplesmente ignorar As outras cidades-templos foram forçadas a mobilizar suas forças E acabar com o clã de uma vez por todas Depois de muitas batalhas, os exércitos Skames foram empurrados até a cidade arruinada de Quedza Onde eles foram cercados pelos exércitos de todas as cidades do templo Reunidos para finalmente livrar o mundo da ameaça pestilenta de uma vez por todas Cercados e isolados, os senhores da praga do clã Pestras foram forçados a fugir do continente Esse exército aí vai ser chatinho de enfrentar O hospedeiro pestilento passou uma década lutando na direção da costa E foi a partir daí que eles criaram uma frota de navios apodrecendo para levá-los para as selvas das terras ao sul Lá o clã foi estabelecido, fortalezas foram construídas e fortalezas foram criadas E o clã se preparou para o confronto com seus irmãos no norte Não conseguiram pegar os anões ainda Quando os emissários de seu clã alcançaram as portas da câmara do conselho dentro de Praga's Cave Exigiram que eles recuperassem seu legítimo lugar dentro do império E proclamassem o senhor Nurgrich como membro do conselho dos 13 Como lhes foi prometido pelos corníferos Tá, vamos voltar aqui para Brione Já temos muralha no próximo turno Vai, tranquilo É, Parravon Acho que eu vou ter que ir dar uma explosão de bomba nuclear na sua cidade, meu querido Nada pessoal, assim, deixa eu ver se eu posso construir já Preciso de mais combustível, droga Eu mesmo posso pegar esse exército de anões aqui Vou fazer o seguinte Já que esse meu senhor aqui, ele é um sacerdote da Praga Que eu peguei ele para ser um sacerdote da Praga Nada mais justo do que ele ter os monjes da Praga aqui do Regimento Renomado Faz uma emboscada aí E só espera esses anãos aí que eles vão vir para cima Não vão perder a chance Onde estão meus esquemáticos? Bom, vocês podiam vir aqui brigar aí com alguém, né? Ahm... Preciso de mais 200 de renda para construir um negócio de expandir aqui em Lothurn Ou Impéria Ou para construir esse aqui para esconder também em Lothurn, seria interessante Ou esse aqui também que diminuiu a manutenção das minhas unidades de armas e afins Se ele custa 2 mil de alimentos 100 de manutenção Aí é complicado Não sei se gasta alimento só uma vez ou se ele é constante, né? Provavelmente é constante Minas subterrâneas, seria interessante também Na verdade é bem ruim os bônus Só dá bônus bom para devastar povoado na região E eu não vou devastar nada ali agora mesmo, então... Bom, aqui em Lothurn, constrói... Alimento está positivo ainda, então não faz nada É... Vou mostrar um desse aqui em Lothurn Não que eu vou atacar ali, mas para aumentar meu turno Meu movimento de campanha quando eu passar por ali Vamos passar o turno de novo Enfurecido com essa transgressão O Conselho matou os emissários e jogou seus cadáveres Apodrecendo nos arredores da grande cidade Para servir de exemplo àqueles que tentariam desafiar seu domínio Em retaliação, o clã Pestlands avançou com seu contra-ataque a muito planejado Com o uso da guerra biológica O clã devastou fortalezas inteiras de Skaven por toda a região sul Um grande clã, o clã Merkit, ainda lutava contra os invasores Mas o clã Pestlands planejou uma solução mais rápida E desencadeou caldeirões fétidos cheios de pedras preciosas E putrescência nas redes de cavernas dentro da fortaleza de Merkit Matando o clã inteiro em questão de horas Dizia-se que Lord Merkit e seu secto pessoal da guarda de honra Eram os únicos sobreventos do massacre Com a perda do clã Merkit, o conselho respondeu Reunindo vários exércitos de ratalhadas Apoiados pelos engenheiros bruxos do canto esquisito E lá vem mais um exército para a gente brigar aí Nossa guarnição já está a 100% praticamente Vamos lá, agora é a vez do duque vermelho de apanhar a gente Ok, começamos com 20 ventos de magia Mais um mapa do mistério da luminosidade aqui Que é inexplicável Eu não vou avançar muito meus corredores noturnos Porque eles tem cavaleiros E é perigoso Mas aqui desse lado temos um trebuchet que eu gostaria de eliminar rápido Mesmo com esses cavaleiros aqui Então essa galera aqui também pode ficar desse lado aqui Esquivem escravos Todos aqui Queremos correr ali Vem aqui vocês Assassino aqui Vocês de lança Fica aqui para pegar os cavaleiros sangrentes deles Vocês aqui Quem são vocês Mais um de lança que eu não coloquei em lugar nenhum Mas deixa aqui no meio mesmo, vai Começa Vai para frente Bom, vocês podem ir passando essa galera aqui Você de lança Vem aqui ajudar a pegar esses cavaleiros negros Ajuda a pegar esses cavaleiros sangrentes ali Se quiser se jogar aqui na minha linha de frente Vem ali Atenção Compare sombra Atenção 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 Doitão Amor Vem mais para trás Que dá para franquear melhor G utiliza Seconda Vá para trás e saia! Vá para trás e saia! Vá para trás e saia! Cuidem-nos! Vem pra cá vocês, aqui, invoca um rato aqui no trebuchet deles. Colocou o bardeiros, atira aqui nesses zumbis. O bardeiro deles e os sanguinhos dele está quase. Estão apanhando bastante pra guardar tom, meus queridos. Tente sair daí. Não dá pra super lançar a magia aqui, infelizmente. Atira aqui também neles. Vocês flanqueiem aqui, flanqueiem aqui, flanqueiem aqui. Vou invocar aqui. Beleza. Que formação é essa que precisa atacar, meus queridos? Passando calda-fruta aqui na rua, gente. Tá, tá morrendo os cavaleiros sangrentos, finalmente. Vamos jogar um debuff aqui nessa galera. O que temos aqui? Homens de armas, guarda-tumba. Vamos incomodar a guarda-tumba um pouco. Salve. Cuidado! Não até tirar nada! Malta cá, cara! Pedido, ta! Calma! 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 Daqui a pouco ele desiste Voltou ali uns homens de armas pra cima deles Mas aqui ainda precisa de uma... Serem convencidos melhor Quer continuar lutando, continua aí Avançando aqui vocês Aparentemente o Duke morreu, então acabou Deve ter derretido Deixa a galera perseguirem quem eles conseguirem Mais uma invocação de rata aqui pra ver se a gente consegue pegar algum exército É, acho que é só esse mesmo Esse aqui eu vou conseguir pegar ainda, eu acho Mas tem munição né, então 10 8 É, acho que já deu Beleza Quem diria que o ódio pelos esquivistas é tão grande Que até Mussilon ia se juntar a Bretonha pra brigar contra a gente Chega até a ser engraçado Aí, tá gerando até paz entre os elfos e os bretonianos Pô Mais uma vez, a rebelião para a Xcaven Um problema do barulho, parece nome diferente da sessão da tarde Feitores percebem que os esquivistas escravos têm sido menos produtivos Uma investigação revela que eles estavam evitando certos atalhos por conta de barulhos sinistros vindo das profundezas O seu senhor é enviado para averiguar a situação e retorna com notícias sobre um laboratório abandonado Onde havia um único artefato, uma caixa produzindo sons deveras perturbadores Pegar a caixa, a gente ganha caixas de sons sinistros Mas só que a gente perde 5 de lealdade Destruir o demônio Ganhar ordem pública E experiência Repartir os lucros, ganhar tesouro Investigar a caixa, ganhar taxa de pesquisa Por favor, investiga a caixa Tudo para dar certo Vamos investigar a caixa do demônio Sempre assim que dá errado em filme de terror Eu não sei se é a guarnição sozinha ou consegue bater, deixa eu ver Não, a guarnição é meio quebrada na resolução automática Tem que ter um senhor apoiando ali Mesmo que o senhor não tenha nada no exército Então vamos vim pra... caramba velho, não clica? Vem aí Então coça pereba, vamos colocar ele aqui no nosso quebra-ossos Que ele vai ganhar frenesia e alguns atributos Então acho que é interessante Os quebra-ossos são a especial de Ogro Roedor Selecionada para levar um senhor da guerra, Skaven, a batalha E seu corpo está amarrado ou parafusado a uma plataforma Provavelmente parafusado né, afinal são Skavens Pode terminar de matar aí o exército Ah, só venho velho, quem mais tem exército pra trazer aí pra mim? Que... já morreu vários Mas eu vou ficar aqui porque eu moço não perdi o exército deles Então agora o caminho está livre A vida é barata... Melhor a reposição... Não... Crescimento... Corrupção... Ainda gerada por construções povoadas 20% em todas as regiões Nossa, por favor velho Se você deseja expandir seu território é bom começar com um exército voraz e colonizador que se multiplica Como... opa, pera aí Isso aqui vai me ajudar muito velho, em questão monetárias Põe a frenesi de novo O que eu posso recrutar aqui? Ah, tá errado, vamos juntar aqui então os Skaen escravo Porque assim eu ponho umas unidades melhorzinhas Só dá pra recrutar 4 então Ah, não vou passar a cidade agora porque eu estou recrutando também né Ainda não tenho o combustível necessário que eu preciso Mas também posso atacar sem combustível, esse que eu acho que dá O que eu acho que ele vai ter? Pegasus Na guarda não tem Pegasus, mas o exército dele começa com ele de Pegasus Tem alguns outros senhores também, na verdade tem unidades de Pegasus reais que ele tem no exército dele Acho que só Tira a essência da magia? Hummm Os senhores da decomposição falaram Invocamos cambos do esquema deles, décimo terceiro plano Todas as esquemas terras se unirão contra as coisas Você viu aqui que todos os bônus praticamente são 13 né Isso é bem interessante Vou fazer Vai ser útil Então vamos aqui pra cima do Cassion Então ó, o exército dele só tem Fidalguinho, bem bizarro E a guarnição aqui, tem dois escudeiros lá de preocupante Um cavaleiro do grau aqui O mais preocupante é ele e esses três Pegasus aqui Mas vamos lá ver o que a gente consegue fazer Não vou esperar nada Só vamos Ok, começamos com 2300 de magia Acho que tá ótimo pra começar Vamos deixar a catapulta aqui Na verdade ela aqui Que ela atira por cima Relâmpago dimensional na frente dela Não sei se ele vai conseguir acertar alguma coisa né Mas vai aqui Não perseguem ninguém Rataiadas fiquem aqui Vocês não vão quebrar o portão Porque se a gente quebrar o portão assim Só com duas unidades As cavalárias dele vão sair atrapalhando todo mundo que tá aqui fora Então não é o plano ideal É bem provável também que o cavaleiro verde apareça Porque eu nem reparei se ele vai aparecer Porque eu não reparei na hora que eu comecei a batalha Mas é provável que ele apareça E se aparecer vocês sabem que vai ser meio chatinho né Acho que é isso Não, sem cavaleiro verde Excelente Tá, vocês param de atirar vocês não vão acertar ninguém Tem um monte de arqueiros aqui embaixo Que me incomodam um pouco Mas ok Ikti, vamos se aproximar ali pra gente acertar suas magias Pode tentar acertar ali o Alguma unidade que esteja na muralha, qualquer uma A torre, pode ser a torre Acertando a torre talvez vocês acertem alguma unidade deles Aproximo essa galera aqui também Os corredores noturnos aqui também Os corredores noturnos aqui também Essa galera aqui também Realmente uma pena não ter bombas nucleares agora Fico até triste P줘-me agora Ai 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 o bug da escada né velho Sempre me segue ... ... Não recomendo vocês estarem atirando sem motivo nenhum em um cara que está escondido ali. Seria muito bom se eu conseguisse aglomerar a galera aqui, deixa eu ver se eu consigo. Mesmo sem a bomba nuclear. Aí começa a chover magia neles. Tipo aqui, aqui. Se junta com o abraço aí galera. Tem uns arqueiros ali na parte de baixo que estão me incomodando. Corredores noturnos, se aproxima que você consegue acertar isso para mim ali. Torre destruída, menos uma preocupação. Pode tirar uns cavaleiros errantes ali com a catapulta. Ah, devo machucar bastante os grupos aqui. Excelente. Vocês aqui atiram nessa galera que está aqui dentro. Acho que o paladinho dele está tentando atacar o Iket, aí ele bugou ali no canto. Ah não, ele acordou agora. Vamos subir ali do outro lado ali. Mais uma invocação aqui no meio. Ou seja, mais magias. No grupo. Agora vamos mandar uma aqui. E uma aqui. Ah, podia ter jogado aqui agora. Eu devia ter usado isso aqui antes. Mas agora foi né. Tá, se aproxima aqui vocês. Minhas equipes de armas também. Tá bom é que dura bastante ainda isso. Então magia aqui. E aí jogamos mais uma unidade de ratos aqui. Ok, deixa eu fazer um pause aqui. Tava passando carro de som na rua. Vamos atacando todo mundo aí desses... Dessa galerinha aí. Os snipers podem começar a subir aqui também. Temos o problema aí do paladino né. Mas uma hora ele morre. Até que tá brigando bem aqui essa ratalhada hein. Até que tá brigando bem aqui essa ratalhada hein. Parece que ia dar um buff nela. Se eu conseguir né. Perde armadura mas mata pra caramba. Tentando posicionar aqui meus corredores no turno é meio difícil. É... Homens de armas aqui subiram. Vamos pegar eles. Os corredores no turno são machucados. Os corredores no turno são machucados aí já vai ser de grande ajuda. Onde mais tem arqueiros me enchendo o saco. Não sei. Vamos invocar aqui mais um grupo de ratalhada. Os escudeiros da infantaria deles ainda estão vivazes aqui de vida cheia. Tem bastante deles aqui. Vou jogar a magia aqui. Os corredores do grau vai ser um pouco mais difícil de acertar né. Os corredores do grau vai ser um pouco mais difícil de acertar né. O caramba. Só quero clicar na muralha aqui pra ficar bonitinho. Os snipers seguem aqui. E aqui. O restante corre pra lá. Vamos lá. A nossa praia tempestuosa já vai entrar pelo portão ali mesmo. A gente vai entrar pelo genuíno por outro modo. O rato atralhada pode começar a subir aqui também. Os corredores do quadro aqui então. O comando pra vários corredores no turno. Ataque por trás antes que a cavalaria der um charge em vocês. Acho que não deu tempo. É, tentei. O arco do Relâmpago Divensional não me ajudou muito para acertar algumas unidades, fazer o que, né? Bom, snipers, vocês tem o direito agora de ficar atirando, vocês aqui também, pode começar atirando em quem vocês conseguirem. Avança, 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 os dois noturnos continuem, é só se posicionar aí e continuar atirando nesses que estão lá embaixo, vai dar tudo certo, depois essa cidade que não tem nenhum exército em Parravon para brigar com a gente. Será que eu alcanço os Pegasus? Se eu alcançar os Pegasus, sucesso. Aí, nossa, velho. Toma essa, Pegasus. Acho que eles saíram do alcance. Ô, carambolas, fica aí no lugar que eu pedi para vocês ficarem, na moral. É esse paladino chato aqui me incomodando, velho. Todo mundo no paladino. Esse chato, unido aqui. Essa galerinha que está aglomerada aqui, ó, é que eu tenho com medo de acertar mais unidades minhas do que dele. Então eu não vou usar, não. Ué, você não está com atirar à vontade? O que, o que, o que, o que? Bande, sim, sim. Ah, recorrent. We obey. As what, what? Finish, finish. Aksums, come on. Boa ver as flechas que vocês estão tomando aí, velho, senão vocês vão morrer. Aí, agora os três grupos aí acertando eles. Aqui já está morrendo dois. Vamos quebrar o portão aqui agora. Ah, já estamos quebrando na real, né? Então agora Ikt se aproxima aqui junto com a Praga Tempestuosa e os Faladores. Acho que se vocês mirarem no mesmo grupo vai ser mais efetivo, gente. Portões destruídos. Por que esses aqui saírem da posição eu não sei. Permanece um mistério aí. Die, 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 die. Tem Lâmpago, se aproxima aí porque você vai ser útil aqui dentro. Se a gente conseguir entrar, né? Eu quero matar mais os Cavaleiros do Reino aqui, as Cavaleiras dele, antes de descer porque vai ser perigoso. Então, todo mundo que está na muralha aqui, se encosta aqui do outro lado, sem descer, tá? Porque eu não mandei ninguém descer. Ou entrar na cidade, obrigado. A gente ainda tem munição também da nossa catapulta aqui. Vamos mandar ela atirar em alguém, as Cavaleiras do Grau lá atrás, por exemplo. E vamos deixar aí a nossa galera atirando, velho, até acabar a munição deles. Por que que está fugindo um grupo, velho? Não aconteceu nada. Só está rolando tirambaço lá de Sniper. É que muitos não conseguem nem atirar, mas no jogo básico eles não conseguem nem subir no muro, então já é melhor que nada, né? Por que que vocês não estão atirando na... Ah, apareceu uma galera para atrapalhar aqui do nada também, né? Homem de arma. Faltam 700 Bretonianos, vamos dar. Só preciso tirar essa galera do muro aqui, que está atrapalhando minhas equipes de arma. Enquanto isso, eu vou deixar o canhão aqui, deixa eu ver um ângulo aqui que ele acerte as unidades lá dentro. Aqui, ó. Aqui, acho que ele pega as unidades lá dentro de boa. Pelo menos aqueles que estão aqui bem no comecinho. Agora está atirando bem mais aí, hein? Os Cavaleiros Errantes. São antifantaria. Acabou a munição dessa galera aqui. Esse aqui ainda tem um pouco. Mais Fidalguinha se aproximando aqui. É, bom, praga tempestuosa. Vamos entrar aqui. Cavaleiros do reino ali, são sua prioridade agora. Espera um pouco aí praga tempestuosa, hein? Porque eles estão trazendo uma cavalaria ali que eu gostaria de matar. Só tirambaço nos Cavaleiros. Quantas kills essa galera já tá, velho? 72, 97, 18, 14. Mas praticamente mataram um grupo inteiro de Pegasus ali. Os dois. Então, se já se machucou muito, sai fora. Vou fazer uma substituição aqui, tipo o time de futebol, mesmo não gostando de futebol. Pra colocar os nossos snipers aqui, pra devolver o fogo que a gente tá tomando dos arqueiros dele. Pode ser aqui. E se eu conseguir aqui, se com o Deus me dá, né? Vou subir mais um grupo de Homem de Armas aqui, só pra morrer. Vou subir mais pro lado aí, porque tá um trânsito aqui de novo. Pra vocês, é pra eu vir pra cá mesmo. Vai lá. Apareceu a galera aqui só pra atrapalhar. Você ainda tem munição, vem aqui gastar o que sobrou de sua munição. Falta um trânsito Bretoniano. Daqui a pouco ele escorre. Vamos dar. Tirando esse outro grupo de Cavaleiros de Pegasus ali agora. Eu não tô vendo movimentação do grupo de snipers aí, que eu tô pedindo pra ele pro outro lado faz um tempo já, sabe? Ok, vocês ficam trazendo os cavalos pra bate, vocês podiam estar lá atrás da defensiva, vocês ficam trazendo pra bate. Eita, que essa pegou bonita, hein? Tá, agora é sério. Vamos entrar aqui, porque senão vai demorar mais do que eu gostaria dessa batalha, vai. Vamos entrar aqui. Chega de enrolar. É, eles vão desistir. Pô, na hora que eu entrei, velho. Fazer o que, né? Ah, tá bom. Foi divertido. Ver a galera tomando essa chuva de bala é muito engraçado, velho. Agora eu entendi, porque a galera que gosta dos Skavens do Warhammer sentiu falta dessa unidade quando lançou a facção, porque eu não conhecia, né? Mas realmente fez falta, velho. Que divertido que ia jogar com isso, velho. Ok, vamos pegar a cidade. É... Antiguidade e traição. Sempre irá vencer a beleza e a exuberância. Denotou o Cassion de Parvon. Velocidade de mais 10% para todas as unidades. Ok, vamos colocar aqui, então, a melhoria do Parvon. Eu devia ter colocado o nível maior pra colonizar a cidade. Eu não tenho costume de fazer isso. Eu sempre esqueço. Beleza. Quimbrione. Vou até deixar no nível 2 aqui pra ajudar meus amiguinhos orques. Depois que eu passo a cidade pra eles. Aqui não posso fazer nada ainda. Miragliano. Coloca a guarnição aí, vai. Só pra gente não perder a cidade de bobeira. O meu comando de atacar... Vocês vão atacar o cara que ainda tá valendo, tá, gente? Não esquece, não. Os de vocês também, velho. Aqui, Tânia, aqui, ó. Decreto aqui. Vamos botar alimento. E pastor. Com a perda do clã Merkit, o conselho respondeu reunindo vários exércitos de ratalhadas apoiados pelos engenheiros bruxos do clã Esquisito em seu esforço contra o clã Pestilens. A resposta deles foi tarde demais, entretanto, pois quando os exércitos se envolveram com o clã Pestilens, os clãs do sul remanescente haviam mudado sua lealdade ao novo poder crescente. Com seus exércitos reforçados por novos recrutos, o clã Pestilens tinha o número suficiente necessário para enfrentar o subimpério de frente. Com o passar dos anos, a guerra foi se transformando incontralavelmente em uma guerra civil completa de Skavens, com exércitos inteiros de sua espécie matando uns aos outros pela causa dos poucos ambiciosos. A guerra tornou-se tão feroz que também começou a pesar sobre o Império Inferior, tanto financeiramente quanto militariamente e policamente. Tão instável e incompetente foi o conselho a despachar o clã Pestilens que vários outros clãs de Skavens se revoltaram contra seu reinado tirânico, ou juntando-se à causa do clã Pestilens, ou fazendo guerra por seus próprios ganhos pessoais. A guerra civil se arrastou por quase quatro séculos, enquanto a luta civil matou incontáveis milhares, se não milhões de Skaven. Mas nenhum dos lados conseguiu que o outro cedesse, com o Hemisfério Norte ainda dominado pelo Conselho dos Treze, enquanto os senhores da Pest controlavam o Sul. Muitos clãs se separavam durante o conflito, unindo-se a quem quer que tivesse a vantagem. Enquanto o outro se juntara ao maior lance, a guerra civil finalmente chegou a um impasse, já que nenhum dos lados conseguiu uma vitória duradoura sobre seus rivais. Por muitos anos depois, o conselho tentou e fracassou várias vezes em despachar o clã Pestilens do poder, mas ninguém conseguiu encontrar uma solução particularmente boa para combater o uso da guerra biológica pelo clã Pestilens. Vamos fazer só mais um turno aqui, para terminar de ler esse parágrafo, porque não vai dar tempo de eu terminar de ler essa parte da história nesse vídeo, porque o vídeo já está meio grande. Já até pede desculpas. Vamos atacar... Talvez o primeiro exército está aqui fora, para ver se a gente pega o emboscado e derrota ele. É, não pegou o emboscado. Quem sabe de novo? Quem sabe de novo? Quem sabe não? Se eu quiser ganhar essa batalha aqui, eu ia ter que lutar. Mas, espera aí. Ikit. Coloca aqui. Vamos atacar Montfort. Aqui eu vou só piliar. Chaga do guerreiro. Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta, incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros. Já tem a montanha de Karekzifra aqui também, que eu posso pegar depois. Nossa, está com o Império Subitânico quase em tudo já. Se volta é a Helmigart. É esse exército aqui, então. Vamos pular para o subterrâneo. Aqui. É sério o que ele interceptou? Ah, eu vou ter que lutar, senão eu vou perder a batalha, gente. Ok, vamos tentar pegar mais ventos de magia aqui, que vamos precisar. Põe as ratalhas aqui na frente para ficar tomando tiro de la catapulta pela gente. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês bem aqui atrás, que a catapulta vai querer focar você. E vamos para cima, velho. Esse tem lá, sei lá quantas catapultas, acho que é cinco. Não vai ser nem um pouco agradável isso. Mas eu vou ficar invocando uma ratalha lá para atacar palhares. É, esse tem relâmpago dimensional, isso é chato. Caraca, eu falei, vou colocar ele ali atrás, né, porque assim eu escondo, tá, sei lá. Não, só deram o CTRL A e clicaram todas as catapultas nele. Cacete, meu parceiro, me larga, mano. Nossa, na moral, velho. Eu não basta ser serem chato o suficiente como um rebelião, mano. Vamos lá, velho. Qualquer flanqueada está valendo. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer flanqueada está valendo. Vamos lá. Vamos lá. É, eu não devia ter colocado você para ficar brincando corpo a corpo, né, porque eu estou puto. Eu estava esperando que eles fossem interceptar. Tá, vamos aqui inutilizar as catapultas deles. O meu queridíssimo, digníssimo mago, sai daí, mano. Pena que o meu exército está cheio para pegar esse catapulto para mim, né. Agora que está tudo inutilizado, vai lá vocês brigarem também, porque vocês estariam matando várias, se estivessem aqui na frente. E aí, meu carinha vai fugir mesmo, mano. Volta aí, cara. A sua liderança está mão alta. Nem brinque, meu querido. Eu vou envolar com o rato aqui, voltou ele, excelente. Pega essa galera aqui. Dano de veneno para todo mundo aí Pelo menos a interceptação é morrer todo mundo Sai fora seus Skaming chatos! Guerra Civil Skaming, não está valendo disso agora? Começaram a correr com todo mundo e acho que acabou Ok, vamos aqui escravizar Morre o exército inteiro, muito bom Talismã de couro de rival Dizem que vestir a pele dos inimigos que morreram trai a benção do rato de frudo Realmente a gente derrotou um rival, teoricamente Sabotador do clã esquisito, chegar até o alvo é uma coisa Destruí-lo sem se matar, é outra bem diferente Vamos colocar aqui, bafo pestilento Vamos passar o turno, se eles me atacarem eu recuo e ataco na próxima parte Senão vai ficar muito extenso essa parte Foi talvez pelas bênçãos do rato de chifrudo que a salvação não veio do sul nem do oeste, mas do leste Assim como o clã pestilento antes deles, um poder crescente também tomou a antiga migração de seus ancestrais E fez o seu caminho para o leste E foi lá que eles aprenderam sobre doenças e pragas Eles não aprenderam sobre doenças e pragas na real Mas de algo mais silencioso e natureza letal O impasse foi quebrado pelo reaparecimento de outro clã muito perdido para os adeptos do assassino O clã Ashin, ou Ashashin, acho que eu imagino né Finalmente retornou ao grande império dos Skavens Bom, então na próxima parte eu continuo essa parte aqui da guerra civil gente Porque esse vídeo já está enorme E não vale a tempo de terminar de ler nisso Vai pedir paz? Não, obrigado Tá, eu vou recuar aqui na próxima parte eu luto contra eles sem problema A menos que eles decidam vir em frente de mim, aí eu tenho que lutar Mucilon, você está indo para onde minha querida? Não vai fazer nada em Brionifer, tem Muralha, Bilbali está com Muralha Todas minhas costas estão com Muralha A Bretonha vai virar aqui um continente de Orcs Ah lá, mas o Assala perdeu a cidade de bobeira Vocês tem que atacar eles velho Olha o Assala, esse aqui está interessante, vários goblins da noite Tecnologia pesquisada, abdução de candidatos promissores Não resta outra opção quando um agente que você quer trabalhar para outro clã Que claramente não valoriza as qualidades dele Kurone fundou uma subterrópole Ah, esse aqui a gente vai explodir Oh, se vamos É, só que custa 500 de manutenção, né Ah, mas eu vou explodir isso aqui em certeza, meu parceiro Na verdade eu vou esperar um pouco que vai explodir Quando a gente estiver mais perto lá, é melhor Bom gente, então eu vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte, provavelmente vamos continuar aqui atacando a Bretonha, né Até que a gente consiga transformar tudo isso aqui no continente de Orcs e Skaven E aí o Império não vai entender nada quando chegar uma onda de Orcs em cima dele Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Dê uma olhada nos links aí da descrição Pode ter alguma coisa que te interesse Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktigarra E tchau